MÚSICA MÚSICA Pode ser Que exista alguém no mundo pra contar E pra dizer O que fez Quando viu que teve tudo pra viver E não viveu Se eu não estava certo do que eu sentia Se tudo está distante do que eu queria O que vou fazer Preciso saber O que vou fazer Preciso saber Quando a gente olha é tarde demais Vê as marcas que ficaram pra trás No caminho E depois ainda tem que viver Procurando dizer tudo sem nada Pra dizer Pra dizer Pode ser Que exista alguém no mundo pra contar E pra dizer O que fez Quando viu que teve tudo pra viver E não viveu Se tudo eu fiz Se tudo eu fiz Pensando em ser feliz um dia Se o tempo passa e a minha vida é tão vazia O que vou fazer Preciso saber O que vou fazer O que vou fazer Preciso saber Se eu pudesse voltar no tempo Fazer em mim Eu preciso voltar no tempo Fazer em mim Se eu pudesse voltar no tempo Fazer em mim Se eu pudesse voltar no tempo Eu preciso voltar no tempo Ou sehe Os espreende Se eu pudesse voltar no tempo CC Bendita A 가족